Como se soletra potencial? Então hoje eu estou aqui para o pior potencial, isso mesmo. Não é potencial que nenhum, não estou comendo o Thor, eu digo. O pior potencial, para não ser uma cópia tão descarada assim, não é mesmo meu amiguinho? Não podia faltar um mais gay de todos, vou até dar uma expose nele aqui, para ajudar ele, isso mesmo. Isso mesmo, expose de gás. Vou mostrar umas prints da conversa que eu tenho com o Cauã. Olha, o próximo canal é o Cake. Mas antes de você falar assim, ai, ele tem mais inscritos do que você, então isso não vai ser uma ajuda para ele. Cala a boca, cala a boca. Moleque desgraçado. O Cake, quando eu vi ele, o canal dele, pelo que eu me lembro, ele tinha 200 inscritos. Daí eu fiquei, ah, vou fazer um potencial, da última vez que eu entrei no canal dele, estava com mais de 200, mano. Então daí, eu pensei, ah, foda-se, eu vou fazer do mesmo jeito, então beleza, vou fazer o potencial aqui para ele. E uma declaração aqui. Cake, pela primeira vez que eu te vi, eu pensava que o senhor era um bolo. Hum, eu amo bolo. Muito gostoso. Não tenho mais muito o que falar, o bolo é bom. Próximo canal, eu amo aquele cara. Ele é muito biba, muito biba mesmo, mano. Tô com vontade de fazer carinho nele, hein. É o... Nó... 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 Nó de san. Nó de san. Nó de san. Nó de san. Nó de san é muito legal, eu conheci ele ontem. E tá aqui, ele no potencial. Olha que... Foda. Então é isso, o Nó de san é muito legal. Eu amo o Nó de san. Dá vontade de chutar ele, espancar até a morte. Uó... Me desculpa se foi um pouco pesado isso que eu falei. Mas... Foda-se. Então... Nó de san. É bem legal. O primeiro vídeo que eu ouvi dele foi um vídeo de FNAF. Coloca um posto da minha aqui que coloca um quarto na corda da sua mãe que ela vai adorar. Coloca um posto da minha aqui que coloca um quarto na corda da sua mãe que ela vai adorar.